Música Deus deu a sua palavra e grande ao exército dos que anunciam a Boas Novas, muito bom ter a sua companhia e a sua audiência e mais um Boas Novas no ar. Hoje vai ser um programa muito especial, acho que um programa até inspirador para muitas igrejas que às vezes não sabem como trabalhar na comunidade onde estão inseridas, ajudar no social. Hoje vocês vão conhecer um exemplo de uma igreja que faz um trabalho maravilhoso e atende a muitas crianças e adolescentes. Mas antes disso, eu quero ir para a Central de Semeadores com o pastor Ronaldo. Tudo bem, Ronaldo? Tudo bem, André? Como é que está aí, meu amigo, a movimentação na nossa Central de Semeadores? Vamos dar uma voltinha aqui pelo Brasil. Vamos ali, em Lagoa dos Patos, Minas Gerais, não posso deixar... Lagoa dos Patos? Isso aí, Lagoa dos Patos, interior de Minas Gerais, não posso deixar de esquecer do nosso semeador Vinícius Silveira, que mandou um zap, André, para dizer que ele efetivou a sua oferta ali do semeador, não é verdade? E a gente foi ali conferir nos extratos bancários, realmente está lá a oferta dele, que Deus abençoe o nosso semeador Vinícius Silveira, e ele já semeando ali no interior de Minas Gerais, faz com que a semente da Boas Novas chegue, sabe onde, André? Lá no Nordeste, no município de Dom Macedo Costa, interior da Bahia, alcançando a vida da Ediane, que mandou um e-mail dizendo o seguinte, Boas Novas, que a Boas Novas ajuda muito a vida dela espiritual, né? Edificação espiritual dela, olha que coisa boa, hein? Deus abençoe a Ediane, e também quero mandar um abraço para o Marcos Luiz de Porto Velho, Rondônia, que está pedindo oração, inclusive a retransmissora em Porto Velho, dessas três aqui que eu falei, né? É realmente uma das mais antigas aí no Brasil todo da Boas Novas. Então olha só que coisa linda, né, André? Lá na região de Porto Velho, o pessoal semeou, Boas Novas chegou em Minas, agora o Vinícius está semeando a Boas Novas alcançando lá na Bahia a vida da Ediane. Olha que coisa linda, esse é o milagre que está no ar há 24 anos, ser Boas Novas. Então, pessoal, vamos semear, porque vale a pena você saber que essa Boas Novas está alcançando e edificando muitas vidas, tá certo? Os telefones estão passando aí no seu vídeo, e-mail, tem o nosso canal do WhatsApp também para você se comunicar conosco e para você ofertar, contribuir. Tira suas dúvidas, estou aqui à sua disposição. Então, essa é a missão da Central de Semeadores. Vem semear. Vem semear. E é bom lembrar também, professor Ronaldo, eu acho que mandaram por e-mail, uma vez eu li também nas redes sociais, uma pessoa que assistiu um dos nossos programas pelo YouTube, ou seja, não viu nem ao vivo, viu depois, depois e queria contribuir, só que morava no exterior. Então, vi que uma pessoa falou, pessoas talvez que moram no exterior e querem contribuir, pode ser talvez por transferência bancária, né, eu imagino, ou pela internet, não é isso? Você pode ir pela internet, botar lá, tem um sistema do PagSeguro, onde as pessoas podem fazer, ou seja, por telefone, por boleto bancário, por transferência, pela internet, pode contribuir com, enfim, de várias maneiras. E se tem alguma dúvida, você está nos assistindo agora, tem qualquer dúvida disso, eu acho que a melhor maneira, professor Ronaldo, é falar pelo WhatsApp, não é isso? Verdade, bem prático e é barato, econômico, não é verdade? Tem aí operadores que fazem pacotes aí que nem gastam a franquia dos dados, não é? Não, mas principalmente que está no exterior, às vezes, tem esse WhatsApp, é só entrar em contato, tira suas dúvidas e explica, às vezes, a sua situação, só para você entender. Esse WhatsApp, ele é respondido diretamente pelo pastor Ronaldo ou por pessoas próximas a ele. Então, você não vai falar com um robô, né? Vai falar com uma pessoa verdadeira. Isso mesmo, tá bom? Tá bom? E orando por você e aguardando a sua ligação e fazendo com o maior prazer o seu cadastro de semeador. Tá certo. Obrigado, tá, professor Ronaldo? Grande abraço para você e toda a equipe, todos os semeadores do Brasil inteiro. E se você não conhece todos os programas, eu tenho falado aqui do projeto Missão Arpa. É um filme e animação produzido pela Rede Boas Novas que vai ensinar a história e a letra de vários hinos da Arpa Cristã. E tudo isso está inserido numa trama de pessoas que moram no futuro e criam uma nave para voltar no passado, uma máquina do tempo. Em vez de eu ficar falando, eu quero mostrar um pouquinho para você. Veja só. Encontramos! Meu Deus! Ela mesma! E o encontro dela nos deu a certeza do que estávamos buscando. Uma prova da nossa fé. Nossa, vovô! Eu adoro ouvir essas histórias. Só me faz querer começar logo nossa missão e completar esse queiro da cabeça inteiro. Ei, Tel, você está preparado mesmo? Eu nasci preparada. Então, aí vamos nós. Uou! Meu Deus! Já estamos viajando pelo tempo. Nesse grande dia, vamos poder resgatar uma parte importante daquilo que o mundo perdeu. A essência do primeiro amor. Eu senti, Vini. Eu senti de verdade. Eu senti o Senhor limpando meu coração. Assim como nós agora, nesse tempo difícil, temos a mesma missão que os primeiros cristãos tinham. entregar apenas o que nos foi dado, o amor de Deus, as boas novas do Evangelho e manter acesa a chama para as próximas gerações. Dona força. Eu senti, Vini. Eu senti. Eu senti. Eu senti. Podemos fazer de novo? Please! Esse é o Missão Arpa. Estará disponível em breve em todas as plataformas digitais de áudio e de vídeo e também nas livrarias evangélicas de todo o Brasil. Para você adquirir tanto o CD para ver as músicas, quanto o DVD para ver todo o desenho completo com as músicas em animação. Eu vou para um rápido intervalo e eu volto já já. Não sai daí. Gente, a Igreja Batista do Jardim Carioca faz um trabalho muito bonito envolvendo a comunidade social e principalmente com o fim de evangelizar as crianças, adolescentes que estão ali na comunidade. Estou falando de uma igreja aqui no Rio de Janeiro. E eu acho que o exemplo deles vai inspirar muito vocês, igrejas, pastores e líderes de todo o Brasil. Para falar um pouco sobre o trabalho que é desenvolvido por essa igreja, a gente chamou aqui alguns participantes dele. Está comigo a Lenita Araújo da Silva. Ela é instrutora de balé. A Raiane Marques da Silva, que também é instrutora de balé. E o Benilton Araújo da Silva, perdão, que auxilia no projeto. Gente, muito obrigado pelo presente de vocês. Você não está nervoso não. Só um pouquinho. Você não está nervoso de estar na televisão não, né? Só um pouquinho. Só um pouquinho. Não, já falou, já saiu o nervosismo um pouco. Primeiro, vocês fazem um trabalho muito bonito, voltado com dança, com balé, principalmente. Vocês dois são instrutoras. E também tem com jiu-jitsu. Estrutor de jiu-jitsu não, né? Infelizmente, ele não pode vir. Só olhando de longe. Eu não vou putar termo com a criançada, não. Não, não. Eu dou uma auxiliada, mas infelizmente ele está de serviço hoje e não pôde comparecer. Não, mas você poderia ser um bom instrutor de jiu-jitsu, por favor, não? Garante? Prefiro deixar. Prefiro deixar que a gente já está lá. Gente, fala um pouquinho para a gente. Isso é um projeto que iniciou primeiro na igreja ou veio do coração de vocês? Ou vocês participam com várias outras pessoas? A iniciativa é de quem? O início começou com jiu-jitsu. Eu tenho um tempinho para... Claro, o tempo é todo seu. Na época, o nosso pastor era o pastor Paulo Roberto Dias e Deus tocou o coração dele que ele deveria fazer alguma coisa. O Espírito Santo age de uma maneira tão extraordinária de que nesse período se converteu exatamente esse rapaz que dá aula hoje. Começaram com um projeto de jiu-jitsu, chamaram um professor que não era cristão, vamos dar projeto e tal. Vem aqui ensinar a criançada a gente dar o espaço. Deus pegou ele. Ele se converteu e ele falou para o pastor, eu não sei fazer nada, não sei cantar, não sei dançar, eu fico nervoso para orar e a única coisa que eu sei é dar aula de jiu-jitsu. E olha um pouquinho, enquanto a gente está falando, a gente está vendo algumas aulas e olha que interessante, eu estou vendo que tem instrumentos, tem coluna, é dentro do ambiente da igreja mesmo. Afasta as cadeiras, bota o tatame e... Aí nós estávamos... A pancala come lá dentro. Nós estamos em uma festa, foi o primeiro ano, então nós fizemos para mostrar a igreja o trabalho e chamar os familiares para verificar e ser evangelizados. Nós colocamos cerca de quase 150 pais nesse dia e eles vieram e foram evangelizados e aí nós demos prosseguimento os outros anos. Já estamos com cinco anos nesse sentido. E Deus está nos mostrando e Deus está nos dando, nos vendo, ver que é o caminho é esse, ele tem nos sustentado. O bom de fazer uma escola e treinar pessoal no jiu-jitsu é que ninguém vai querer mexer com essa... Ninguém, está cheio de jiu-jiteiro aqui, ninguém vai querer mexer com essa igreja. Paralelamente, então começou com o jiu-jitsu, depois falou, poxa, jiu-jitsu é coisa de menino, é muita pancada, a gente não está envolvendo as meninas. Aí veio as bailarinas, o balé. Vocês entraram no projeto, participavam da igreja, participaram do projeto, são professoras convidadas da igreja? Não, somos da igreja, na verdade eu continuo em Jardim de Carioca, a Raiane há pouco tempo mudou de igreja, mas continuou no projeto. Tinha o projeto, a gente sempre teve vontade de ensinar o que a gente aprendia, só que a gente não tinha como ainda, então a gente queria, mas deixamos um pouquinho de lado essa vontade. E um dia a gente veio no projeto do jiu-jitsu, a gente podia fazer alguma coisa e isso já era Deus tocando nos nossos corações. Então a gente foi, conversamos com o pastor, o pastor Paulo, na época, e ele deu todo apoio e falou, então ó, está com vocês, se Deus chamou, se Deus colocou no coração de vocês, é para ir. Chamado assim que é bom, né? Ah, se vocês acharam interessante, está com vocês, manda bala. O pastor também vai falar, eu não entendo nada de balé, já que vocês entendem, é vocês mesmo. E aí a gente começou em março de 2014, era uma sala, ainda tem essa sala na igreja com uma rachadura no meio e começou quatro meninas. Olha aí gente, olha que coisa linda, olha que coisa preciosa, as bailarinas, gente. E são muitas, são numerosas aí. E essa é só a turma das menores. Ah, isso é uma das turmas? É, uma das turmas. Ok, então tem, vocês estão dando aula para muita gente. São, bastante. E aí, eu acho que, eu imagino que seja alguma apresentação. Apresentação do aniversário. O último aniversário delas. Aí começou numa sala, eu nunca fiz balé, mas já acompanhei, eu tenho uma filha de três anos, mas a minha mulher já fez também. Tem todo um negócio de lisinho, que tem que arrastar no chão e tudo. Com uma rachadura no meio, realmente é um pouco difícil. Não dá, não dá mesmo. Mas deu, né? Então, o começo foram só quatro meninas, o primeiro dia foram quatro meninas, nenhuma da igreja, todas da comunidade, sendo que a gente não tinha nem divulgado. A gente falou com uma, a outra, e foi uma chamando a outra, e entrou quatro meninas no primeiro dia, nessa sala com uma rachadura enorme no chão. Não tem foto da rachadura, não, né? Eu não sei. Passou uma foto. Passou uma foto ali? Ah, da sala não dá pra ver a rachadura. Não, da rachadura não tem. Essa rachadura tá famosa. A rachadura. E aí, quando a gente foi ver no segundo dia, já foram indo mais meninas, já foram mais, e quando a gente viu, não dava mais na sala com a rachadura. Eram muitas meninas e a sala era muito pequena. E aí, a gente foi pra uma outra sala, essa última foto que apareceu, tinha essa sala agora. Só que também ficou pequena e agora a gente tá no templo da igreja. Vai ficar pequeno o templo, né? Tem que profetizar já aqui, ó. Gostou? É verdade. Ficou pequeno por quê? Quantas moças hoje participam no balé? Hoje a gente tá com cerca de 40, 45, mais ou menos, meninas. De todas as societárias, então, pelo que eu vi, tinha aquelas menininhas desde pequenininha até... Hoje a gente tem meninas de 4 a 16 anos. Que legal, gente. E tanto no jiu-jitsu quanto no balé, que eu achei interessante, André, não precisa ser professor cristão. Vamos chamar alguém pra dar. É no dia a dia? É no trato que você evangeliza? Ou vocês ainda separam algum momento? Porque tem pessoas que se separam e tudo, mas tem gente, André, é no respeito, é no dia dia a dia, devagarzinho a gente vai ganhando e conquistando as pessoas. Nós começamos toda quarta-feira, nós separávamos um momento para uma diaconisa na nossa igreja falar com eles. Então, durante quase um ano, ela nos ajudou. Agora nós temos um pastor, o pastor Israel, nos ajudando. Ele é instrutor e ele nos ajuda. Então, no momento, ele para, que Deus toque, ele para e bota todo mundo em volta e ele fala do amor de Deus. E o mais importante é que nós não falamos só da Bíblia. Tem vários assuntos. Ontem, por exemplo, em uma das aulas, eu fui falando sobre drogas. Legal. Nós abordamos aí. Disciplina, a gente pensa em uma luta e principalmente dança também. Lidão com valores que são, assim, cristãos, né? De disciplina, de respeito. É, e a gente pega alguns garotos, algumas meninas. Inclusive, nós temos meninas que fazem jiu-jitsu e no dia de balé fazem balé. Elas estão conseguindo conciliar. É porque pode parecer um pouco bruto. Ou ela é muito suave no jiu-jitsu, é muito bruto no balé. Ou os dois, né? Porque jiu-jitsu requer uma força. Mas graças a Deus, a nossa visão e Deus tem feito coisas para exatamente nos mostrar que nós estamos no caminho certo. Eu não sei se eu posso contar uma historiezinha. O tempo é todo seu. Nós tínhamos dois irmãos, que um era o Igor Frade, eu vou falar porque eles me autorizaram a eu falar, e o Matheus Frade. Um entrava para ter aula de jiu-jitsu e o outro passava e ia para a comunidade se drogar. E dois, três dias depois, o irmão Igor tinha que buscar ele lá na comunidade. E nós sempre chamávamos ele, para ele vir participar e ele sempre dando uma desculpa. E um dia, ele não aguentando mais a nossa pressão de cercar ele, ele falou, ah, eu não vou entrar porque eu não tenho o kimono. Aí um rapaz que já estava conosco, já tinha se convertido, tirou na hora o kimono e entregou a ele. Não, você já tem um kimono. E esse rapaz veio e nunca mais foi para a comunidade se drogar e atualmente ele não está conseguindo participar porque ele agora, ele trabalha, ele ajuda o pai. Então é uma das histórias. É um resgate mesmo, não trabalhava antes, começou a partir da questão da luta na igreja e tudo mais. E a família vem a nós e nos agradece. Falei, não, não nos agradece, agradece a Deus. Nós estamos lá, nós não estamos no projeto da igreja batista, nós estamos com o projeto de Deus na igreja. E o projeto é de Deus. Verdade, e vai crescer daqui a pouco, vai ficar pequeno mesmo para fazer do jeito que ela falou, foi crescendo, crescendo, crescendo. Já estamos com 75 garotos. Nós temos uma rotatividade de 150. É muita gente. E estamos com 75... 75 garotos e 40? 45. Mas 120, 120 pessoas atendidas, é todo dia? Aí dá 35, 40 em cada aula. É uma vez por semana? O balé é segunda e terça e o jiu-jitsu, terça, quarta e quinta. Todo dia da semana. E o interessante que eu gostaria de falar é que quando você quer fazer a obra de Deus, você cria o tempo. É verdade. A Lenita tem o dia pesado, a semana pesada, faz faculdade e ela conseguiu fazer uma grade onde na terça-feira ela consegue dar aula terça-feira. E a Daiane trabalha, faz faculdade e ela conseguiu na segunda-feira mover a grade dela para ela e depois sair correndo para a faculdade. Então é isso que a gente queria alertar sobre isso. A Lenita está caladinha, deixa eu ver um pouco... É Rayane ou da... Rayane. Você é professora de balé? Porque sabe uma coisa que eu achei legal também? Às vezes a gente nem é professor. Fala, poxa, pastor, eu faço balé, eu já fui, mas nunca ensinei. Mas vamos fazer uma aula? Eu achei muito bonito isso do pastor de... Quer? Faz. De disponibilizar. Eu acho que esse é o papel muito do sacerdote da igreja, é ver o potencial, os talentos e falar, querido, está aqui a estrutura da igreja, o espaço é seu, chama a gente, é ter o espaço. Você já tinha dado aula antes ou só começou agora no projeto? É, nós já tínhamos um ministério de dança na igreja e daí nós tivemos a ideia, porque muitas das meninas não participavam porque achavam que não sabiam dançar. E daí a nossa ideia inicial foi realmente para as meninas da igreja, mas aí depois nós conversamos e achamos que seria viável também abrir isso, justamente por causa do projeto do jiu-jitsu. E daí eu fazia aula em uma academia, ela também entrou e algumas vezes a gente dava mais aulas na academia, outras vezes a professora atuava junto com a gente, então a gente acabou pegando uma vivência. E daí nós trouxemos isso para a igreja. E por ministrar os ensaios e as devocionais a gente já tinha mais um convívio. Na academia tinha quantos alunos? Na academia... Que vocês estudavam? Ah, pouco. É, na nossa turma, porque era separado por turma, na nossa turma tinham poucas. Não, porque vocês saíram da academia que você estudava para ser professora de um negócio dez vezes maior do que a academia. Aham, é verdade. E foi no jiu-jitsu também, né? Eu falo, tá aluno lá onde eu estudo, tem dez, mas aqui eu sou professor de setenta. Só Deus que faz essas coisas. Eu vou para o rápido intervalo, gente. Na volta a gente continua falando um pouco sobre o resultado que isso deu, porque se as crianças vêm, os pais vêm depois. Se a criança vem, é mudada, os pais vão ver a diferença, vão querer entender quem é que está causando essa diferença no dia a dia, no respeito, na disciplina do meu filho. Essa é uma das melhores maneiras de alcançar famílias numa comunidade onde qualquer igreja esteja inserida. A gente vai para o rápido intervalo e na volta a gente pergunta qual foi um pouco dessa repercussão nas famílias da comunidade a qual eles assistiam. A gente volta já já. A gente está de volta e eu quero mostrar para vocês agora um pouco dos vídeos das apresentações, porque o interessante é que não é só aula. A igreja abre espaço no culto e em eventos da própria igreja para eles se apresentarem, que isso é para mim mais sensacional. Não, diabo, eu estou fazendo aula, eu vou me apresentar onde? Aí a igreja abre posse também para essas crianças se apresentarem. e eu quero mostrar para você uma das apresentações de dança que aconteceu na igreja. Veja só. Igreja é sensacional nesse sentido, né? Porque assim, vai lá e olha, a apresentação quando, olha, vai ser numa festa da igreja, aí vem, aí quando uma criança vai fazer a primeira apresentação, qualquer apresentação, quem é que vem? Os pais. Os pais em juntos. Isso é uma das estratégias maravilhosas, né, de dar aula. É. O objetivo maior é a evangelização das meninas, mas com isso vem a família também. E a gente usa elas para chamar os próprios familiares. Então, quando é o nosso aniversário, que todo mês de março tem na nossa igreja, elas vão dançar, é um culto totalmente dançado, e elas chamam os pais, os amigos, os vizinhos, e eles vão e acabam ouvindo também da palavra de Deus sendo evangelizados através disso. Eu imagino que o jiu-jitsu não foge também, às vezes tem campeonato, apresentações, o pastor entra também no tatame, não? Não, não, o pastor não entra não, mas... Deixa eu mostrar um pouquinho da apresentação de jiu-jitsu, veja só. O que é que a maioria das vezes a gente, como se fosse... Beleza! Aí a gente vê que quando, quando acontece de cometer um errinho só... Viu só, os flashes são os pais, coruja tirando lá. Isso ele falou assim, André, existe uma aula inicial, experimental, e às vezes eu imagino passagem de faixa também, né, que muda de faixa e tudo. Lota a igreja, os pais estão presentes dentro do ambiente da igreja, fazem a apresentação, e aí já estão no ambiente da igreja e é muito bom, né? A estratégia é essa, André. Que a gente consegue trazer os pais, e os pais escutam a palavra de Deus. Isso é muito legal, isso é... Só de conviver, de entrar, estar sentado no banco, às vezes não precisa nem falar nada, já tira um pouco daquele estigma, né, de como é que é lá dentro da igreja, como é que é sentar. Ele entra num ambiente, está todo mundo rindo, tirando foto, o filho está alegre, feliz, ele começa a se sentir bem naquele ambiente, né, menino? É verdade. E aquele garotinho tinha uma semana que tinha entrado. Aquele garotinho tem um problema, e tem um problema psiquiátrico, se trata com psiquiátrico, e veio para a nossa mão. A mãe não esperava que nós iríamos abraçar, e a mãe terminou aquela programação ali chorando, e agradecendo muito, eu falei, agradece a Deus. A Deus, o problema fora entrou, e eu já estava dando jiu-jitsu no professor lá, está demais, gente, obrigado, tá? Obrigado pela presença de vocês aqui, muito rápido, mas deu para a gente mostrar um pouquinho do projeto. Nós é que agradecemos a oportunidade. E que vocês, igrejas, pastores, se inspirem nisso. É sensacional a condução, a dança, a luta, a esporte, como seja, no ambiente da igreja, para atrair crianças e as suas famílias. Deus abençoe vocês, tá, gente? Amém. A gente está usando vocês cada vez mais. Obrigada. Muito obrigado pela sua audiência, Deus te abençoe. Até o próximo Boas Novas Norte. Tchau, tchau. Boas Novas Norte